Olá pra você de casa, vamos conferir quais são os destaques desta sexta-feira na região centro-oeste. Os temporais aumentam no sudoeste do Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul. E olha só, tem potencial de chuvas fortes com trovoadas e eventual granizo. Nas demais áreas da região, dia típico de verão com fortes pancadas de chuva e temporais no período da tarde. O Agroclima fica por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações para as demais regiões.